Você não sabe aonde guardou o seu boleto da Sul América Saúde? Está com muita raiva porque não sabe como fazer para emitir a segunda via do seu boleto pela internet? Calma, fica tranquilo que nós atualmente desenvolvemos passo a passo muito fácil de você seguir. Mas antes, rapidinho, já vai deixando um like e se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso crescimento, tá bom? Vamos lá então. Olá, vamos então começar com o processo de emissão da segunda via do seu boleto da Sul América Saúde. Geralmente os boletos são enviados pelos correios, mas não é incomum que ocorra algum extravio. E para evitar atrasos no pagamento do seu plano de saúde, a empresa oferece algumas opções para acessar a segunda via da fatura. Confira. Pelo site oficial. Acesse aí, https2.com.br portal.sulamericaseguros.com.br Nem te preocupa que esse link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Agora, na página inicial, vamos procurar o botão segunda via de boleto. Dá uma olhadinha na imagem a seguir, que eu vou expandir ela para poder você enxergar, viu? Abri aqui, olha a setinha preta. Vai estar bem aqui. Clica nele. Agora você vai ter que escolher o seu produto. No nosso vídeo, nós vamos escolher saúde, mas o povo pode saúde, vida, previdência ou odonto. Fica a sua preferência. Agora você tem que escolher entre opções de pesquisar pelo número do código de beneficiário ou o número do código de empresa. Dá uma olhada na imagem a seguir. Ó, eu vou abrir aqui para vocês, viu? Você vai escolher com esse pontinho azul qual que você quer. Se você não souber o seu código de beneficiário, observe a imagem a seguir. É um boleto antigo. Você vai ver onde é que fica. Vamos lá, vou abrir aqui. Tá vendo a tela? Bem aqui no retângulo vermelho. É só esses números que você vai ter que botar. Prontinho. Agora é só escolher o mês que deseja imprimir o seu boleto e baixar em PDF e efetuar o pagamento em qualquer lugar que você desejar. E aí, pessoal? Esse foi mais um vídeo da Toalisa para vocês. Agora ensinando a como emitir o boleto da Sul América Saúde. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, já vai deixando um like e se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante, tá bom? Valeu! E aí, pessoal?